E aí galera Geekin, fala o Warcantos e sejam todos bem-vindos a Forte Triumph Esse aqui é um jogo muito legal, ele é um RPG por turno Onde você tem vários heróis, você tem uma base que você constrói E ele tem combate por turno estilo Final Fantasy Tactics E lembra até um pouco, na verdade é mais estilo XCOM É meio que um XCOM medieval Vamos lá mostrar o jogo pra vocês, vamos atirar o tutorial porque o jogo é bem de boas O jogo ele é bem difícil cara, mesmo na dificuldade normal assim Mas eu vou botar no clássico tá, pra dar um desafio legal aí É, vamos iniciar o jogo aqui então Estamos, eu não vou ver a história tá É só texto, eu não tô interessado nisso, a invasão E aqui estamos na base Esse mapa aqui ele é aleatório tá É, as batalhas são tudo aleatórias, a geração é aleatória Ele lembra meio que um pouco da Civilization o mapa Temos nossa base, podemos construir algumas coisas aqui Na verdade acho que eu não consigo construir nada cara 500 de moeda, eu consigo abrir um terreno só Vamos abrir o terreno É, e a gente consegue mover aqui Vamos vir pra cá que é a primeira missão geralmente que a gente faz Mas é um, é meio difícil pelo que parece essa missão aqui Acho que eu não vou fazer já isso aqui tá Vamos nesse esqueleto aqui ó Batalha Esse é o mapa da campanha só tá gente, a batalha em si ela não rola nesse mapa Ela funciona aqui ó É, temos nossos três heróis iniciais aqui Um arqueiro, um paladino e um mago E esse jogo ele é interessante Tá, ó Você tem três pontos de ação Então eu consigo me mover por exemplo até aqui Resta dois pontos e eu consigo usar uma habilidade A maioria das habilidades aqui Todas as habilidades de ataque Gastam dois pontos Então essa sinalização azul é isso É bem estilo XCOM O jogo tem cover, igual XCOM, Overwatch Só que esse jogo você tem que usar o ambiente a seu favor Tem que usar os objetos pra dar stun nos alvos Porque quando eles recebem stun eles não podem atacar Eles perdem dois pontos de ação E ele precisa de dois pontos de ação pra atacar, entendeu? Então olha só o que a gente vai fazer gente Eu vou vir aqui A gente vai dar uma bicuda Nesse cogumelo aqui Fazendo isso Esse bicho vai stunar Porque ele vai tomar a bicuda dessa árvore Desse cogumelo em cima dele Olha lá Foi mandando Olha que legal Ele tomou a bicuda Num cogumelo Empurrou ele Ele veio até aqui e bateu na pedra E morreu no dano com a pedra Entende como é que o jogo funciona? Os inimigos pro padrão são bem difíceis Tá? Vou jogar um vento aqui na árvore Ih, deu stun, bicho As batalhas pro padrão são bem difíceis mesmo Você é obrigado a usar o ambiente a seu favor Senão você não consegue sobreviver Aqui eu vou ficar de Overwatch Se algum inimigo se aproximar A gente vai atacar automaticamente É isso aí Vamos passar o turno Porque eu não sei qual é o botão que passa o turno, cara Sei lá, mano Troca essa pedra pra cá Olha lá Aí a gente consegue agir, tá vendo? E atacou ele sem defesa, basicamente Olha o dano que os bichos dão Manjou? Cinco de dano É muito dano Ó, se eu der uma bicuda aqui diagonalmente Ele vai ser jogado diagonalmente também Tá vendo? Cara, eu gostei demais desse jogo, velho É muito legal isso Vamos vir na cara dele mesmo Porque quando ele toma stun ele não consegue Atacar Não precisa se preocupar em atacar ou não atacar A gente não consegue atacar quando ele tá stunado Ele só consegue andar Muito bonita a animação da magia Ó, passou o turno O bicho não fez nada, basicamente E o martelo da justiça Legal o jogo, né? Top Aí você ganha renome Renome você ganha mais Quanto mais é... Quanto mais eficiente foi executada a fase Aí tem aqui Dano recebido A gente recebeu sim Isso conta negativamente, né? Inimigos stunados Então quanto mais você stunar Mais eficiente vai ser a luta Esse physical damage aqui Não é dano físico ou dano mágico Ele é dano É do mapa sobre os bichos, né? Essas pedras, árvores que caem em cima deles E as mortes Então a gente sempre tem que tentar stunar E dar esses danos da natureza neles Porque dá bem mais dano do que os ataques normais Vai sentir não A pedra, uma árvore que cai em cima de você Eu acho que daria bem mais dano mesmo É... Ok, ok, ok Pegamos o baú aqui Peguei um item Dá um de vida E imunidade pra Congelamento É... Status de Slim É... Dá um de vida, né? Eu vou botar no meu carinha aqui Ele só tem um espaço Por enquanto A gente consegue upar na nossa base Se eu não me engano É aqui, ó Táticos Olha, começa com um ponto extra No começo da batalha Que legal Mas eu não tenho nada no momento Também não consegui construir nada Eu tenho que fazer essa missão aqui Que é a minha missão Entre aspas Principal Mas é uma batalha bem difícil Cara Olha a dificuldade Quatro caveirinhas Tá vendo? Ele mostra Ó Uma caveirinha e meia Uma caveira Então Se a gente puder evitar Essa luta aqui Porque ela é bem difícil Cara Eu lutei E... A gente consegue recrutar heróis Fazendo isso aqui Mas eu prefiro pelo menos Upar pro nível 1 Os carinhas Antes de fazer isso, tá? Então Vamos vir aqui Ou pegar itens, etc A gente precisa ter pressa Pra recrutar mais um herói Vamos derrotar o escleta aqui Batalha Bora Esse jogo é bem legal Por mim Eu faço uma série dele Ele tá bem legalzinho Vamos ver Já vamos dar bicuda Nesse bicho aqui Esse cara tem que ter Muita defesa Eu tenho 7 de dano Ninguém dá 7 de dano aqui Tá vendo? Por isso que eu falo Será que a gente consegue usar O grappling hook? 65 65 O ataque é Eu prefiro ficar no Overwatch E atacar aqui E se mover É... Você Por outra via Esse bicho morre Em um ataque Do Overwatch Né? Eu preciso me preocupar com ele A menos que aquele esqueleto Se mova antes dele Vou jogar um vento aqui Errou Morreu Fugiu, é? A inteligência artificial Ela é bem esperta Sabe? Eles só andam de cover em cover Eles não são tipo Full agressivo Vindo pra cima de você É boa A inteligência artificial do jogo É boa, cara Dá um ataque Do martelo Da justiça E fala Ah, que nem um paladino Quero usar esse grappling hook Aqui, ó É Vem pra cá Dá um cover Puxa ele Ele vai bater na pedra Deu stun É mais pelo stun Do que pelo dano Na verdade Então tá Esse bicho não vai fazer nada Consigo matar ele Mas eu acho que Será que vale a pena Ficar em Overwatch? Vamos matar ele Nem se postunei ele Olha lá Ele ficou em Overwatch Se a gente se mexer Tá vendo? Tá vendo esse coisinho No chão vermelho? É Se a gente se mexer A gente vai tomar O gatilho dele lá, né? Só que o que eu vou fazer Eu vou tomar o dano Propositalmente Vou usar essa skill aqui E reduzir 50% Do dano recebido E eu vou me mexer Mesmo assim Acertou Mas tomamos Menos dano, né? É Será que consigo matar ele? O problema é que Eu não consigo matar ele Nem com os meus dois carinhas Então eu vou ficar aqui Porque a gente tá bem seguro Ele tá bem seguro Ninguém Se mexe Essa pedra aqui Pra dar defesa Empilha a pedra aí Pra dar defesa Olha lá Não Droga Não é pra ter feito isso Acertou ainda Quase matando ela, cara Qualquer dano É muito fatal Agora a gente matou, né? Olha lá Ocupamos A gente mata pelo dano aqui Da maga Começa na cara Por ter me atingido Não morreu O dano é baixo, velho Dano é baixo Não tinha como errar Como assim? Nota B Assim Calorias Vamos pegar aqui o baú Eu tenho que escolher? Moeda Ou eu ganho os dois? Não sei A gente upou com você, né? A gente pode upar uma habilidade Nível 5 Nível 5 A gente tem o quê? O paladino se cura E aliás É Em volta Quando ele mata um inimigo Mas é um de cura Só Chuva Sumou numa chuva Não sei o que é esse Crinch fire Acho que apagando fogo E reduzindo fricção Reduzindo fricção Objetos e unidades São puxados ainda mais adiante Jura dois turnos E tem Fire Blast Joga uma bola de fogo Não, é uma Uma explosão de fogos Em volta do paladino Queimando tudo que estiver na área de efeito Dá dois de dano E causa Base on the fire Intensity Causa dano Com base Na intensidade do fogo É isso que ele quis dizer De nada, velho É O bom que isso aqui é uma ação só Isso aqui é uma passiva, cara Eu vou pegar Pô, mano Matei Ganhei vida, né? Achou legal A gente tem Grana pra construir algo aqui Vamos construir minha enfermaria Por causa que ela aumenta Minha vida Em dois Então É bom Tá Em trezentos Dá pra abrir mais um quintal aqui E não temos nada ainda Pra comprar Provavelmente porque Tá faltando algum Algum building específico, né? É Vamos enfrentar Quantos minutos da gravação? São três minutos Vamos enfrentar mais uma luta E a gente vem aqui Nessa luta aqui Principal, tá bom? Até porque Na próxima luta O pessoal vai upar Então a gente vai Level dois Pra aquela fase lá Que é mais difícil Que é quatro estrelas Cadê os inimigos? Quatro goblins Aparentemente, né? Pode ser que tenha mais aqui, ó Uma energia aqui, aparentemente Vamos lá Vamos mover primeiro Os meus carinhas A distância Aqui A gente dá pra empurrar Isso aqui Bater na cabeça dele, né? Eles atacam A distância Tem arqueiro Não Isso facilita as coisas Pra mim, né? Muito Vamos lá Senhorita Vem pra cá E ventoinha Noventa 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 Porcento De acertar E eu errei Véio do céu Como que você me faz uma dessa? Como você me faz uma dessa? Hein? A defesa aí Decepcionado 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 contigo 17% 40% Ó, a pedra eu consigo mover E aí eu vou bater nele Aí ó Resultado Igual Reduziu pela metade Ele reduz pela metade Mas sempre arredonda Pra cima Ó Essa bicuda aqui Vai ser linda, gente Bicuda Magnífica Tá, esses caras Estunados A caquete consegue Estunar mais alguém? Não Não tenho mais habilidade Estunar agora Nesse caso Vamos só atacar, né? Porque esses caras Não vão me atacar Mas eu não consigo Matar eles também Nem se eu quisesse Vamos só matar eles aqui Quer dizer Dar dano neles Esse bicho não consegue Chegar até aqui, né? Consegue chegar até aqui É bem onde eu queria mover Então não vou mover pra lá, não Os ataques deles São muito fraquinhos Muito fraquinhos Tem uma ação com você ainda Você pode sofrer um ataque Se o cara vier até aqui Mas acho que ele não consegue Porque ele teria que passar Pelo meu paladino Então Eu vou ficar aqui Eu acho que eu tenho Com a certeza Que eu não tomo Esse ataque aí Eu só não sei Como é que eu faço Pra passar o turno, cara Quando eu não quero Gastar ponto Sabe? Aonde? Aonde que tá? Tipo Terminar o turno Botão Aonde? Aqui, ó Meio que escondido A interface, cara A gente podia matar Com esse cara aqui Pra ganhar a habilidade dele De se curar, né? Passiva É uma vez por turno Será a passiva dele? Eu acho que não Então A gente consegue abusar Bem disso aí Será que se eu der um chute A esse cara aqui Ele passa por cima dele? Ou ele bate nele? Iremos descobrir Bateu nele Mas não matou Mas deu stun nos dois Foi bem efetivo Dá pra mim matar aqui Com os Os carinhas dele, né? Boa Boa Maravilha Era isso que eu queria Será que Se a gente se curar A gente conta Como dano tomado? A gente teoricamente Tomou Tomamos Dez De dano, né? Nosso Paladino A gente vai se curar E vamos ver Se curar em um Incrível Incrível Fantástico Vamos ver se a gente vai No final da batalha Vai dizer que a gente Tomou um de dano Ou dois Quer dizer Nove ou dez Para ver se a cura conta Se ela cautera o dano Que a gente toma Aparentemente não A gente tomou dez de dano ainda Uma nota excelente De cc Não me diga Mas tá vendo que o jogo Ele é dificinho Mesmo essas fases Facinhas Isso que eu tô com medo De enfrentar aquela parada Lá Temos algo Para fazer na base Nossa enfermaria Tá feita Aumenta a vida Em dois O máximo Eu quero dar Upgrade Nisso aqui Porque te ganha Mais moeda Por dia Como é que cada coisa faz Universidade Prover Acesso a Builds mais complexos Aumenta a quantidade De experiência ganhada O efeito não estaca Então não dá para ter Duas universidades Pelo jeito Tem um estábulo Que aumenta o número De Aumenta o número De passos Que a pile Pode dar no mundo Legal Se eu andar mais longe Beat distally Aumenta a produção Aumenta a produção De beat É isso Basicamente Mais grana Grude camp Unidades melee Vão dar retaliação Quando atacadas Isso é bom Para o meu carinha Ele toma um ataque E ele vai dar uma retaliação A custa 900 Bem caro Brotherhood of Hammer Ações de não movimento Feitas pelas unidades Tem 7% De chance De não consumir Pontos Mas isso aqui deve destacar E classe física Aumenta a força Aplicada por habilidades físicas Como chute Reppling Huck Flash de knockback E ventoinha E aquelas habilidades Que eu estou usando lá Todas são legais Aqui Aqui a gente consegue Upar Isso aqui 500 Acho que eu vou upar Isso aqui Para ganhar mais grana Vamos esperar então Para o próximo turno A gente já gastou tudo O que a gente pode gastar Não 20 minutos Cara Olha Eu acho meio difícil A gente lutar aquilo lá Eu vou salvar Just in case Tá Porque é difícil mesmo Vamos lá A gente consegue aumentar O que? Estão dando? Aumenta a precisão Só Agora pego aqui Não dá Novas habilidades Basta de fogo Maneiro A chuva Que eu já tinha lido E bomba de fumaça Que reduz Deixa o cara cego Reduz a precisão dele Vou pegar Fogo E Mais um Não sei né Vamos ver Fire Blast É a mesma coisa Algumas são iguais Né cara Instintos invasivos Próximo ataque Contra essa unidade Vai Dar miss Vai ser evasivo Move Um alvo Próximo Do tile Não entendi Isso aqui Mas que pode ser interessante Eu acho que a gente consegue mover Alguma coisa pelo mapa Tipo telecinese Vamos lá então Para essa batalha Cara Essa batalha aqui Ela vai demorar muito Ela é bem comprida Então vamos fazer o seguinte Gente Se vocês quiserem Tá É O que que faz Cara Dá mais espaço Com a minha party É legal Se quiserem Eu trago mais um episódio E aí no segundo episódio A gente Enfrente isso aqui Tá Vamos explorar o jogo Tem umas aranhas aqui Para a gente Enfrentar Se não viu ainda Como é que é Vamos lá ver É uma batalha Muito longa Vai levar mais de 10 minutos Aí o vídeo Vai ficar muito grande São Várias aranhas Muitas aranhas 4 a 5 de damage Essa aqui Ela é gospe Também Satinho isso E essas aranhas Pequeninhas Aqui Elas morrem Que nem bosta Né Vou ficar de overwatch Será Eu acho que vale a pena A gente recuar Aqui cara Na verdade Vamos jogar mais safe Tá Vamos recuar Overwatch Fiquei muito decepcionado Uma vez Que eu trouxe Eu trouxe um jogo Foi Como é que funciona isso aqui Olha É bem comprido Área Só consegue mover o alvo Você tem uma área maior Mas nada demais Nada demais É Vamos dar stun Nesse bicho aqui Na verdade É matar ele Né Vou dar stun Nesse bicho aqui já Que é o grandão Mais perigoso E aí A gente Vaza Eu trouxe uma live De um jogo Estilo XCOM Aí Tá né Eu falava Ah Fica em overwatch Aí personagem Não sei o que né Se mexe pra caralho Essa unidade Eu vou ficar aqui Se eu for atacado Pelo menos Ele tem defesa E aí eu falava Fica em overwatch Porque isso é óbvio Pra quem joga XCOM Overwatch É clássico Fica em chichinela Pra atacar um alvo E aí a galera Nos comentários Nossa Você tá falando Do jogo overwatch Tá ligado What the hell Infelizmente A galera mais nova Conhece mais overwatch Pelo jogo Da Blizzard Do que pelo XCOM Errou Opa Alguém tomou Chutão Chutão Na cara Aê Legal Não bateu no bicho Maneiro Legal a vida O Arquírio Não consegue atacar Se estiver na mesma O Taio Fica aqui mesmo Dois cara Sério Sério produção É sério produção Consigo mover o bicho Consigo Um pouquinho é coisa Não vai adiantar de nada Né Eu consegui dar chutão E dar stop Knockback Tá basicamente morto Né Vai sempre tomar Knockback Aparentemente Aparentemente A experiência Aqui é por É quem dá O Light hit Né Parece É muito fraca A maga A maga é muito fraca Só que esse bicho Tá O infinito Basicamente Vamos ver se a galera Ganha Experiência Mesmo O dano dela É muito Podre Véi Vamos ver se ela Ganha experiência Se a galera Ganha experiência Mesmo Ó A tua experiência Tá aqui E a tua Tá bem Em cima Do quadradinho Né É claro Que você não Matou Vou botar meu dedo Aqui na tela E ver Se ela Vai ganhar experiência Acho que eu Não vou conseguir Ver Porque a batalha Vai acabar Meu dedo Aqui na tela Tá Vamos ver se a galera Um pouco Pra que eles uparem Não 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 Isso Aqui Ah Vou ver pra A Cidade Não Olha Que cura Tá vendo Contando Contendo Pilhas Pó de ouro Faz o inimigo Mais fácil De ser atingido Basicamente Vender Essa parada Aí Usar Pega os itens Só tem uma espada Aqui Aumenta O offence Em dois Será que eu consigo Usar uma espada No meu Arqueiro Meu arqueiro Tem quantos De ataque Consigo ver 4 a 5 E você tem 7 5 a 7 Eu vou botar a espada Será que Aumenta esse dano Aonde que é esse power Sabe Tipo Aumenta a offence Em dois Aonde que eu vejo A offence dele Sabe Se muda Ter dois De offence Eu não ter Sabe Ó Aqui também Eu boto a espada Certo que é uma espada Mas eu não entendo O que que muda Do carinha Aqui é óbvio Dá mais de um de vida Então ele tem 15 Ele vai pra 16 Aqui é evidente Mas a espada Não fica evidente Offence by 2 Sabe O que que muda O que que muda Aonde Porque o meu ataque Tá normal Sabe Então Eu não entendi O que que isso aqui muda Bota vida pra você Tá Pelo menos pra ter É Acabou meu turno Mas eu consigo fazer algo Na base Vamos upar minha cidade Se eu ganhar mais moeda Todo dia A gente só pode fazer uma coisa por vez Então se eu quiser por exemplo Fazer isso aqui Eu consigo Mas se eu quiser construir Eu não ia conseguir Entendeu E aparentemente eu posso ter vários castelos Tá vendo Isso aqui ó Um castelo Mas eu acho que É Esses negócios aqui Deve ser pra outros castelos Que a gente deve ter né Gente Eu jogo legalzinho cara Deve ter inimigos Que são Que avançam E atacam a gente Provavelmente né Galera Vou ficar por aqui Espero que todos tenham curtido E até Até mais